Selva! Olá, tudo bem? Sou Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. O que é comensalismo e o que é mutualismo? É isso aí, dando sequência ao que a gente falou no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar desses dois nomes bonitinhos aí, comensalismo e mutualismo. No vídeo passado a gente falou sobre inquilinismo. Foi. E a diferença é que no inquilinismo, só para dar uma recapitula, no inquilinismo as espécies usam a outra como abrigo e transporte. E para sobreviver. Faz parte, abrigo e transporte e tudo mais. Então basicamente o inquilinismo é quando uma espécie usa a outra para se abrigar. Usa de casa ou de Uber para transporte. Já o comensalismo é quando tem uma relação harmoniosa entre as espécies, onde o animal, a espécie comensal, usa o animal anfitrião para conseguir alimento. E sem nenhum benefício para o animal anfitrião, mas também sem nenhum problema. Não faz a menor diferença. É neutro. Ou seja, uma das espécies sai ganhando. Ela consegue alimento, mas também não prejudica a outra espécie em nada. Não é um parasita. Não, ele não é um parasita. E a outra espécie que é anfitrião também não está sendo prejudicada em nada. Ele fica aí, fica aí. Ou seja, exato. Tanto faz se tem ali uma espécie comensal ou se não tem nada para esse animal anfitrião. Então, isso é o comensalismo. A diferença do inquilinismo. O inquilinismo usa a outra espécie como moradia e transporte. No comensalismo, é uma espécie comensal que precisa usar a espécie anfitrião para conseguir alimento. Sem afetar a espécie anfitrião em nada. Bonita, cite para nós um exemplo de comensalismo. Um exemplo que eu acho que é mais comum e mais fácil da gente encontrar aí na internet, se for pesquisar, é a rêmora e o tubarão. A rêmora é um peixe. Esse peixe, ele tem ventosas no dorso e assim ela se fixa no tubarão e se alimenta dos restos deixados pelo tubarão. Ou seja, o tubarão vai se alimentar e os restos desse alimento do tubarão, a rêmora que está ali grudada nele vai pegar e vai se alimentar desse resto. E o tubarão nem... Não faz a menor diferença para o tubarão. Tem um desenho da Disney aí que é bem famoso. É o... O tubarão? Não é. O espão do tubarão. O espão do tubarão, é. O espão do tubarão. Eles têm como se fosse um lava-rapa. Lava-rapa. É, e tem aí os bichinhos comendo ali. É a mesma relação entre a hiena e o leão. Sim. O leão caça, a leoa vai lá e caça, aí os leões comem, as sobras, o resto, a hiena vai lá e come. É isso. Entendeu? Ou do urubu ou... O urubu com o próprio ser humano. Sim. O ser humano come, tem ali as sobras, o resto de lixo vai lá para o... Como é o nome? Aterro sanitário e o urubu vai lá e come. É essa relação também. E a gente não é afetado em nada. É desse jeito. É essa mesma relação, exatamente isso. Ótimo. A gente ia dar um exemplo dos três. É, eu vou dizer com você. O que é... O que é... Idiota. O que é... Droga? Mutualismo. O que é mutualismo? Então, no caso do mutualismo, ele é diferente do comensalismo. Porém, ainda assim, são entre espécies diferentes e também é uma relação harmônica. Eles vivem bem. Não tem nenhum... Não tem... Atlito. 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 Atrito. 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 Atrismo. 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 Você falou atrismo. Atrito. Atrito. É, mas você falou atrismo, depois você vê. Pra quem fala atrito? O que é atrito? Então, eles conseguem viver harmoniosamente, sem nenhum problema para nenhuma das espécies. Só que nesse caso, ambas as espécies são beneficiadas, tanto com relação à alimentação, proteção ou transporte, entendeu? Ou seja, uma pode estar aproveitando da outra espécie, ou seja, uma pode estar aproveitando da outra espécie para conseguir alimento, enquanto protege essa outra espécie. Então, as duas saem ganhando de alguma maneira, certo? Um exemplo bom de mutualismo, a nêmona do mar e o caranguejo ermitão. A nêmona, ela protege o caranguejo, enquanto o caranguejo carrega ela ali na sua concha. E aí, a nêmona, ela pega ali alimento e o caranguejo, além de ter o alimento, ela tem o transporte, né? E o caranguejo tem a proteção por ter a nêmona no dorso dele. No dorso não, no casco. Na concha dele. No casco. Na concha dele. Essa é a diferença do mutualismo para o comensalismo. No caso do comensalismo, uma espécie é a comensal, sai beneficiada e a outra é neutra. No caso do mutualismo, aí você vê pela palavra, é mútuo. Uma troca ali. É uma troca. Ambos, ambas as espécies saem beneficiadas de alguma maneira nessa relação harmoniosa. Para você que gostou, curta. Comenta. Compartilha com seus amigos. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E deixa aí nos comentários o quê? Caranguejo ermitão. Caranguejo ermitão. É, um nome bonitão aí. É isso aí. Então, até o próximo. Selva!